O castramóvel foi construído sobre um trailer de 15 metros quadrados. Está todo equipado para a castração de gatos e cães, estrutura completa. Foi comprado através de emenda parlamentar. Na Câmara de Vereadores, a lei sobre o tema é de iniciativa do vereador Fabrício Prez de Melo. Nossa cidade passou por diversas transformações com relação à causa animal, vários avanços tivemos. E o castramóvel veio através desta ferramenta em 2018, através de uma emenda parlamentar do deputado Osmar Bertoldi, na casa de R$ 125 mil, vem para ajudar a fomentar ainda mais as políticas públicas voltadas à causa animal. O projeto do vereador prevê também a contratação de um médico veterinário exclusivo para trabalhar no castramóvel e o município realizar convênios com instituições de ensino, como por exemplo a Faculdade Mater Dei, que tem curso de medicina veterinária. Primeiro vai atender os animais de rua. Esse vai ser o primeiro projeto. É um trabalho casado entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária. Do porquê da Vigilância Sanitária? Porque envolve saúde pública. Então primeiro vai ser os animais de rua, aí depois vai atender a questão do cadastro único, onde as famílias carentes têm os seus animais cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente também serão atendidos. Como foi comprado com recurso federal, o município de Pato Branco pode também fazer convênio com outros municípios depois de atender a demanda local. O castramóvel vem se somar à política voltada ao bem-estar dos animais. Desde 2015 o município vem se comprometendo, vem trabalhando em cima da execução do Programa Municipal do Bem-Estar Animal. E um trabalho muito importante é a questão do controle populacional dos animais de rua, sobretudo caninos e felinos. Só para a gente frisar, esse ano nós fizemos mais de 800 cirurgias de castração dentro do programa. E esse equipamento aqui vem então a se somar bastante dentro das políticas públicas do município. Imaginamos que ele terá sim um uso de bastante importância, ajustado com o abrigo temporário de animais que está previsto dentro da lei do PROBEM, funcionando com uma espécie de centro cirúrgico. Então os animais já vêm devidamente higienizados, com banho, para o processo cirúrgico. E após, então, é necessário um período pós-operatório, em torno de uma semana, para poder se recuperar. Então é um equipamento que vai se somar e muito dentro do Programa do Bem-Estar Animal.